Aí, como é que foi, Helena? Tipo assim, como você lidava em questão a esse hater, esse bullying que você sofria na escola, sendo criança, né? Você tinha quantos anos? Ah, eu comecei, eu era com 12. 12 anos. Posso te falar uma coisa? Nunca liguei pra opinião dos outros. Nunca liguei e nunca vou ligar, cara. Portanto, até que eu fiquei 3, 4 anos gravando vídeo com o povo, tipo, me lixando, eu chegava na escola e foda-se, entendeu? As meninas beijando os meninos debaixo da escada, não sei o quê. Eu levava minha Monster High e ficava penteando minha Monster High na aula. As gurias me zoavam, mas eu era eu, cara. Eu era eu, eu gostava daquilo e eu era eu. E até hoje eu sou eu. Às vezes eu vou fazer alguma coisa. Até minha própria mãe, né? Pô, a mãe aconselha, fala, Ai, filha, mas o que vão pensar? Foda-se o que vão pensar, cara. É o que eu quero, é o que vai me deixar feliz. Eu não tô atrapalhando, atrasando o lado de ninguém. Eu vou fazer, entendeu? Essa é a parte maneira. Agora, tem uma questão aqui que a gente sempre levanta, né? Ainda mais quando tem essa questão de influencer, etc. Que você falou que você, acho que você é a que mais chegou próximo disso, de fazer por gosto. Você faz porque ama, porque pra todo mundo te zoar, você ficar fazendo. Tanto é que eu larguei tudo no Brasil, família, faculdade, amigos. Não me despedi nem do meu pai, da minha avó, porque tipo, eu cheguei num dia, fui no outro, pra seguir o meu sonho, porque é o que eu gosto de fazer, cara. Então, eu agarro, eu agarro mesmo. E quando você gosta, quando você ama o seu trabalho, você acaba trabalhando mais dobrado pra fazer o negócio bem? Ou você, tipo assim, não tem um peso, não sente peso nenhum e tipo, só flui, sabe? Tipo assim, você não trata como um trabalho real, por mais que seja. Cara, na verdade, tudo que você quer que dê certo, você tem que focar, né? Então, tipo assim, por exemplo, eu gosto de gravar daily vlog. Então, tipo assim, igual que eu tô aqui em Orlando. A gente vai ali fazer uma brincadeira, vai ali numa festa, vai fazer um jantar. Eu tô ali gravando, então no meu canal, entendeu? Só que assim, não adianta só eu gravar e pronto. Eu tenho que gravar, upar o vídeo, mandar pro editor, fazer cronograma de vídeo. Igual o Story, o Story também sou super desinimido. Tipo, eu mostro eu acordando o cabelo todo pro alto, só que eu também tenho que focar. Então, tipo assim, a parte mais difícil de ser um influenciador digital hoje em dia é que você tem que aparecer todo dia, toda hora, senão o seu engajamento cai, ó. Assim. Independente de como você estiver. E quando eu tô mal, eu não gosto de aparecer. Quem me segue, quem me acompanha, sabe que eu fumo do nada. Eu também tô assim, eu tô... Tipo assim, igual essa semana, tá ligado? Tô totalmente sumido por conta de problemas pessoais. Tipo, eu tô até aqui por vocês mesmo, porque... É, tamo junto. Mas dá até uma notícia boa, gente, pra dar pra galera, tipo, galera que me acompanha. Meu pai, graças a Deus, ele vai receber alta. Ele vai sair do hospital. Ele sofreu um infarto, né? Mas ele vai receber alta. Graças a Deus, não tem mais nada no coração dele. Tá tudo de boa. Mas é isso que ela tá falando, né? É muito complicado mesmo, porque... Quando a gente tem que, tipo, tem um público que acompanha a gente, é muito... É meio que um... É nosso trabalho. Então, a gente... Quando a gente não tá bem, parece que a gente não quer passar a nossa tristeza, né, Helena? Pra galera que tá assistindo. Tipo, porque... Eu fico pensando assim, ah, velho, eu tô mal pra baixo, bad vibes, assim. Eu vou falar alguma coisa aqui. Vai que eu vou... Tipo, não vou acrescentar nada no dia da pessoa. Vou só piorar o dia da pessoa. Ou então, eu vou ficar quieto na minha. Porque a gente faz o dia de uma pessoa. Às vezes, uma pessoa me manda mensagem, tipo... Ah, velho, você mudou meu dia com uma mensagem. Aí, a gente vai colocar o baixo astral que a gente tá ali naquela coisa. E a gente fica meio... Eu sou exatamente assim, muita... É isso que o Davi falou, cara. Eu recebo muita mensagem, tipo, absurda. A gente falando, tipo, cara, você me corou da depressão. Cara, não fica sem postar stories, porque quando eu vejo essas stories, eu fico feliz. Então, tipo, quando eu tô triste, eu não sinto a mínima vontade de pegar e abrir a câmera. Porque eu sei que eu não vou fazer o meu... Fala, galera! Eu vou, tipo, oi, gente. E eu sumo, cara. O povo do meu Instagram tá acostumado. Fala, ah, ele, ele, se eu sumi. Se eu tomar, eu sumo por uma semana, dois, meu engajamento cai lá embaixo. É complicado. É a parte mais difícil de ser influenciador digital. É isso. É a constância. E também, é... Você ter uma vida pública. Porque ter uma vida pública não significa que você tem... Que os outros podem se intrometer na sua vida. Mas o povo confunde muito. Então, as pessoas acham que elas podem dar opiniões sobre o que você faz. Elas acham que elas... São donos da sua vida. É, e tipo assim, gente. Não, entendeu? Eu tenho minha vida. Tem coisa que eu... Eu que tenho que escolher. Eu que tenho que lidar. Sabe? É complicado. Mas... Todo trabalho, toda coisa tem suas dificuldades. Tem suas partes ruins. E pra mim, vale a pena tudo. Porque é meu sonho desde pequeno. Então... Eu... Eu... Obrigado.